Hoje é feriado no Brasil, mas a economia no restante do mundo não parou. Tivemos a divulgação de diversos dados econômicos nessa quarta-feira que não trouxeram inclusive tanta volatilidade como se esperava para dentro dos mercados, mas que com certeza deixam pistas e vão ajudar a gente a identificar que rumos o mercado poderá tomar nas próximas semanas, principalmente no dia 2 de novembro e nos próximos meses até o fim de 2022. Tudo isso e muito mais vem logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Como falamos no meu vídeo mais recente aqui no canal, nesse último domingo, onde eu trazia para vocês o calendário econômico para essa semana, nós tínhamos ali alguns dados bem importantes que inclusive parte deles já foram divulgados, mas que não manifestaram a volatilidade que a gente esperava pelo menos até essa quarta-feira. Como eu também avisava vocês e deixava alertado, a quinta e a sexta-feira prometem ser os dias mais voláteis, afinal são os dados mais importantes a serem divulgados. Temos o CPI amanhã quinta-feira, que inclusive já deixando um breve recado para você que me assiste, amanhã estaremos aqui novamente de forma ao vivo, ou seja, uma live, eu e o Mário, trazendo para vocês na íntegra a divulgação desse CPI, desse Consumer Price Index, desse índice de preços ao consumidor americano, que será divulgado às 9h30 da manhã. Então esteja aqui com a gente vendo a reação do mercado mediante a divulgação desse dado, que já temos inclusive algumas projeções, vou falar com vocês no continuar deste vídeo, quais são inclusive as projeções de alguns bancos americanos, o que eles esperam para esse dado, mas antes disso falaremos sobre o que foi falado no dia de hoje. Por mais que o mercado não tenha sofrido tanta volatilidade, a SP500, principal índice da bolsa americana, basicamente zerada, menos 0,20, basicamente neutra no dia de hoje, e o Bitcoin vem acompanhando essa tendência da SP500 e também mantendo um ganho de 1%, que não é tão grande assim, não é algo considerável. Nós tivemos pela madrugada no Reino Unido a divulgação do PIB, que confirmou mais uma vez aquele risco de recessão, aquele indício de recessão por lá, pelo menos recessão técnica no que se diz, quando o PIB por lá veio mais uma vez de forma negativa, a projeção era um PIB zerado, tivemos o PIB mensal sendo divulgado menos 0,3, e aí o dado anualmente falando ficou em 2% também abaixo daquilo que era projetado. Também tivemos a divulgação do IPP, eu falava com vocês no último domingo, que é como se fosse um dado irmão do CPI, IPC conhecido no Brasil, o IPP é o Índice de Preço ao Produtor nos Estados Unidos, e nós temos aquele dado que vai ser divulgado amanhã, como eu comentei com vocês, que é o ICP, o Índice de Preços ao Consumidor. O IPP foi divulgado hoje nos Estados Unidos pela manhã, e subiram mais do que esperado em setembro em meio a fortes altas nos custos de serviço, e bem, sugerindo que a inflação no país pode permanecer desconfortavelmente alta por mais tempo. Ou seja, a projeção para esse dado era de 0,2, como a gente pode ver aqui, 0,2, e tivemos um dado sendo divulgado dobrado, ou seja, 0,4. Então, muito acima do que se esperava, o que projeta para a gente que se é um dado relacionado à inflação, poderemos ter também um CPI ou IPC, como você quiser chamar, também fora daquilo ali que se espera. Então, muita atenção a esse dado que vai ser divulgado amanhã, mas o IPP já deixa para a gente alguma pista do que pode ser divulgado. Além disso, tivemos às 10h30 o discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, eu trouxe, inclusive, o que ela falou do mercado, basicamente reafirmando o dever do Banco Central em levar a meta de 2% para jogo da inflação anual, ou seja, eles ainda estão muito longe disso acontecer, e que entende, obviamente, que a energia vai continuar a impulsionar essa inflação, deixando essa meta anteriormente estipulada cada vez mais difícil, mas reafirmando o objetivo dela e a responsabilidade de continuar tomando as medidas e as políticas monetárias necessárias para trazer cada vez mais os preços na zona do euro para níveis cada vez mais inferiores. Além disso, ela também reafirmou, por mais uma vez, que a Europa não está em um movimento de recessão, desaceleração econômica acentuada, e disse, então, que o momento atual, por mais que seja conturbado e complicado, e que o aperto monetário aconteça mediante esses aumentos de juros que o Banco Central Europeu vem fazendo, alguns, inclusive, os maiores da história, eles estão passando por um momento em que o mundo inteiro está passando e bancos centrais do mundo inteiro estão tomando as mesmas medidas. Então, diferentemente de alguns bancos centrais de diversos países que já declararam, inclusive, que os seus países vivem em uma recessão, estão passando por uma recessão na zona do euro pela Christine Lagarde. Isso ainda não acontece. E antes de darmos continuidade ao nosso vídeo falando sobre a ata do FOMC que saiu na tarde de hoje e também as projeções para o CPI a ser divulgado amanhã, pela manhã de quinta-feira, deixe com vocês na descrição do vídeo e também no comentário fixado o link para que você possa acessar os principais benefícios e vantagens da Liga Cripto, como o nosso Plano B com 63% de desconto, os nossos links da Bybit e também da sportsbet.io para que você possa usufruir todos os bônus de primeiro depósito que estão listados logo aqui abaixo. E conforme falamos, o dia de hoje também foi marcado pela divulgação da ata do FOMC, da reunião mais recente no mês de setembro, onde, inclusive, foi marcada pela implementação da política monetária de 75 pontos base de aumento à taxa básica norte-americana e então foi um grande marco. E nós tivemos hoje a liberação do documento dessa grande reunião, o que foi falado, o que os membros votantes tiveram como decisão em relação às implementações de políticas monetárias realizadas no último mês, quais são as metas do Banco Central norte-americano e etc. Foram dois statements principais, basicamente duas manchetes principais que foram comentadas sobre essa ata e eu trouxe as duas com vocês para a gente também comentar e deixar aqui como título de informação. Primeiro, o Fed viu como urgência em arrefecer a inflação nos Estados Unidos, então isso não é nenhuma novidade. A meta deles é, inclusive, chegar a níveis de 2%, que eu acho bem difícil que aconteça, principalmente em um período não tão distante, que foi, inclusive, o que eles têm como meta e divulgaram por diversas vezes, mas eles comentaram aqui mesmo com impacto no mercado de trabalho. Então, nós vimos aí recentemente a divulgação do payroll nos Estados Unidos, que é um dado que traz para a gente informações sobre o mercado de trabalho, que traz para a gente a taxa de desemprego também no país e vimos uma taxa de desemprego caindo, ou seja, abaixo das projeções divulgadas e nós vimos também uma quantidade de vagas de emprego fora de setores não agrícolas, acima daquilo que foi projetado, que foi um movimento, de certa forma, de aquecimento econômico, dando margem para o Fed tomar medidas mais duras. No entanto, eles colocaram aqui uma postura mais uma vez que não importa o que aconteça, não importa se o mercado de trabalho está aquecido ou desaquecido, eles vão tomar as medidas necessárias para o combate à inflação. Então, mesmo que isso venha a custar um desempenho negativo nos próximos meses ao mercado de trabalho, trazendo um possível desaquecimento mediante esse aperto monetário, que eles vêm fazendo, já podendo ter o quarto aumento consecutivo de juros em 75 pontos base, eles vão continuar de forma acelerada a combater a alta dos preços no país. E o segundo statement, basicamente a segunda fala, que foi muito comentada, que os oficiais do Fed chegaram em um acordo que fazer menos para combater a inflação, ou seja, você tomar medidas menos duras, você demorar mais para tomar atitudes monetárias, é pior do que você fazer demais. Então, você deixar muito solto, você deixar esse respiro como eles deixaram, demoraram muito tempo para começar a aumentar os juros, é pior do que, de fato, se eles estivessem lá atrás, começado a aumentar de uma forma mais leve, em 25 pontos base, quem sabe meio ponto, para que agora não tivessem, então, essa necessidade tremenda em toda reunião, aumentar em 75 pontos base, ou até cogitar em 100 pontos base. Então, obviamente, como vimos aí, o Brasil, inclusive, se enquadra como exemplo nesse sentido, eu pelo menos entendo dessa forma, nosso ministro aí da Economia, foi muito bem na minha visão, aumentou os juros lá atrás, foi inclusive um dos primeiros países a tomar essas medidas, e que hoje vem resultando de forma muito positiva, o país aí está crescendo muito economicamente, e vimos aí uma inflação muito mais controlada, do que países como Estados Unidos, países da zona do euro, e até mesmo o Reino Unido. Então, mostra aí que, por mais que tenhamos aí diversos problemas no Brasil, a economia, nesse sentido, tomou medidas muito mais assertivas, do que, de fato, o Fed tomou para a economia norte-americana. Deixa a tua opinião aqui embaixo, se você concorda com esse estilo de pensamento. E, por último, e não menos importante, para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, comento com vocês as projeções para o dia de amanhã, mediante a essa tensão que se aproxima à divulgação do CPI nos Estados Unidos, aquele Consumer Price Index, que falamos no início do vídeo, inclusive deixando com vocês quais são as projeções de grandes bancos norte-americanos. de acordo com o JP Morgan, eles estimam que a inflação no mês de setembro vai cair para 8,1% nos últimos 12 meses, e é, inclusive, a projeção que nós temos para amanhã aqui, se a gente for olhar, 8,1% é a projeção do IPC anual, no mensal, 0,2%, lembrando que o último dado veio em 0,1%, e nós temos, nos últimos 12 meses, uma inflação nos Estados Unidos em 8,3%. Então, acredita-se que baixaremos aí nos últimos 12 meses e teremos uma projeção de 0,2%. No entanto, é super válido lembrar, conforme falamos no início do vídeo, sobre um dado também relacionado à inflação norte-americana, que foi divulgado nessa manhã de quarta-feira. Nós tivemos aí o IPP sendo divulgado, como falamos, o índice de preços ao produtor, que tinha a mesma projeção de 0,2%, e veio de forma dobrada em 0,4%, o que é um sinal negativo, que mostra que a inflação segue a todo vapor e aumentando. Então, o IPC, que é obviamente um dado mais importante do que o IPP de fato para o cenário macro, e também, é claro, para os gráficos, para a Bolsa Americana e também para o Bitcoin, consequentemente, poderemos, caso tenhamos aí essa divulgação acima das projeções, ter um desempenho negativo no mercado, isso é um dia mais bearish. Até porque os mercados vão identificar que a inflação segue descontrolada e mediante ao mercado de trabalho controlado e dentro das projeções, e até mesmo aquecido, pode-se dizer, poderemos ter aí margem para o FED tomar medidas duras, tanto em novembro quanto em dezembro. Até o momento, as projeções são de um novo aumento de 75 pontos base e podendo chegar aí em um meio ponto base em dezembro. Caso a inflação continue a demonstrar de forma descontrolada, quem sabe poderemos ter outro aumento de 75 pontos base em dezembro, vai depender aí do cenário econômico e, de fato, como a inflação estiver sendo reportada nos Estados Unidos. Mas, com certeza, a inflação descontrolada não é sinal bom, não é sinal positivo, então, muita atenção a esse dado que será divulgado, que, como falamos no início desse vídeo, estaremos live amanhã, às 9h30 da manhã, trazendo para vocês, aqui no canal Liga Cripto, tudo para vocês, ao vivo, na íntegra, conforme esse dado for divulgado. Vou ficando por aqui, encontro vocês amanhã.